Fala pessoal tudo beleza Jones com mais um vídeo para vocês aí no vídeo de hoje vou estar falando um pouquinho sobre alguns sinais que o seu namorado ele pode estar cometendo com você e isso automaticamente demonstra que ele não é o cara certo para você ok desculpa por eu ter abrido a boca aqui porque eu tô com sono são quatro quatro e pouco da manhã já e eu tava terminando os trabalhos aí e resolvi gravar o vídeo para vocês para depois eu acabar não esquecendo eu fiz até o meu uma colinha do tema do assunto que eu ia abordar ali para não acabar esquecendo beleza e eu tenho certeza que isso aqui vai abrir o olho de muitas pessoas certo que muitas vezes o comodismo e o ego que a gente tem muitas das vezes de não querer atar de não querer abrir mão a gente acaba se ferrando né olha só a mão não sei se vão conseguir ver aqui tá vendo tá tudo começou de cascar não sei porquê então gente o primeiro sinal que eu quero retratar com vocês sobre esse assunto é a pessoa ela critica você é quando ela tá perto dos outros beleza então você tá em uma roda de amigos ou você tá numa festa de algum familiar tá e a pessoa muitas vezes acaba criticando você em coisas que você faz vou dar um exemplo aqui a pessoa tá conversando em grupo e surge um assunto a uma das pessoas comenta sobre o relacionamento dela namora dela falando que a pessoa é é muito é desastrada isso e aquilo e a sua namorado ele já pega e entra sem tá entre entrometido no meio do assunto e começa a voltar para você nossa meu ele ela é assim é igualzinha nossa faz isso começa só criticar você entendeu começa só rebaixar você então isso aí é muito complicado entendeu ainda perto das outras pessoas na hora as pessoas podem não comentar nada mas depois quando você estiver longe com certeza a pessoa vai chegar na no seu namorado vai falar viu achei tão deselegante né meu você criticar ela assim pessoas que tem bom senso muitas vezes tem pessoas que nem vão falar nada entendeu mas quem tem intimidade cara fala assim nossa meu você criticou ela na frente todo mundo cara meu deu pra ver não vou com certeza a pessoa vai ficar desorientada no meio disso daí não é legal entendeu tem que falar alguma coisa tem que falar com a pessoa entendeu você chama lá de canto ou quando vocês dois estiverem sós e vocês colocam as cartas na mesa relacionamento funciona dessa forma ninguém é perfeito então você tem que tem que se acertando não querer mudar a pessoa mas e se acertando para que as coisas possam acontecer na vida de vocês dois entendeu o segundo passo é o segundo sinal a pessoa grita com você entendeu vamos dizer que é vocês acabam discutindo por um assunto bobo e qualquer coisinha a pessoa já grita com você entendeu ela não respeita você então isso daí é um sinal muito 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 delicado que quando começa com gritaria você já tem que pensar bem fala poxa vida tá gritando comigo então já não tá me respeitando então tudo acontece conforme o namoro tá entendendo então se no namoro tá sendo desse jeito imagina quando você casar com a pessoa se no namoro ela já grita com você ela já desrespeita você entendeu desrespeita você perto das outras pessoas grita com você qualquer coisa que acontece mesmo que você esteja nervoso entendeu respira saia saia da uma volta entendeu não é legal tá certo gente gritou já pode ter indícios que esse relacionamento não vai dar certo ok está com a pessoa errada e o terceiro sinal a pessoa não gosta de estar com os seus pais entendeu seu namorado ele ele não se dá bem com o seu pai ou não se dá bem com a sua mãe geralmente é sempre assim né tipo tem ciúmes vamos dizer assim também tá então isso é um relacionamento meu não tem como você não se dá bem com os pais da pessoa que você está se envolvendo porque primeiramente porque se você não se dá bem é muito difícil relacionamento dar certo porque como que você vai ficar sabe ver um em um mundinho onde só vocês dois vivem dentro de uma caixa entendeu então você tem que se dar bem com os pais do seu namorado entendeu com os pais da sua namorada porque porque é um relacionamento em família tá você tem que entender que a base de tudo é a família então como que você vai se envolver com uma pessoa onde você critica o pai dela entendeu você critica o pai dele tá eu volto pra você que tá assistindo o vídeo pode voltar para os dois lados aí tá sendo homem como mulher aí entendeu então você mulher você não se dá bem com a mãe do seu namorado tá entendendo então é uma coisa muito complicada porque a mãe a mãe dele vai ficar fazendo a cabeça dele tá entendendo e não vai dar certo entendeu então relacionamento ele tem que ser uma coisa muito bacana onde você final de semana você vai pra casa da sua sogra você vai pra casa do seu sogro e vocês acabam se divertindo curtindo o final de semana juntos aí entendeu agora quando começa essas críticas de pais interferirem no relacionamento por exemplo assim você pede pra sair né vamos dizer que você ainda mora com seus pais você vai questionar seus pais falar ó vou sair com vou sair com meu namorado vou voltar a tal hora e muitas vezes o pai acaba não gostando e tipo assim você não respeita a vontade deles você ao invés de estar do lado da sua namorada você pega e critica ela viu você vai ficar recebendo ordem de seus pais agora putz seu pai seu pai é um merda entendeu então isso daí você já tem que tá tenta se não tá respeitando os seus pais imagina como que isso aí pode ser entendeu então são alguns conceitos que você tem que entender tem que se dar bem não precisa ficar chupando o ovo deles mas tem que se dar bem entendeu eles têm que saber que a filha dele está com uma pessoa direita uma pessoa de responsabilidades pessoa que vai acrescentar algo na vida da filha deles entendeu porque quantos relacionamentos não veio que não vou nem entrar em detalhe aqui mas enfim o o quarto sinal é quer que você pague tudo entendeu então você vai sair algum lugar a pessoa vai vai você come faz alguma coisa a pessoa fica quieta entendeu tipo tem homem que é assim a pessoa vai num restaurante alguma coisa que a namorada pague tudo entendeu pague tudo igual assim uma vez ou outra pessoa pagar não tem problema mas toda vez a pessoa pagar é complicado então a pessoa já não tá com você por gostar de você tá com você por interesse gosta de receber presentes gosta de fazer um monte de coisa mas igual acreditar só vem ao reino ao vosso nada entendeu então esse lance de eu até ouvi isso da namorada do amigo meu entendeu eu comentei e falei assim viu eu só saio com a pessoa a pessoa tem que ajudar também entendeu porque não é fácil pra gente que batalha a gente trabalha rala aí não é fácil ganhar dinheiro muitas vezes você vai no shopping você vai comer fora gasta dinheiro e ela pegou falou assim lógico que não o homem tem que pagar tudo eu peguei olhei assim eu falei é só no seu mundo mesmo porque nos dias que nós vivemos hoje não é mais assim então tem que ter uma conversa obviamente que isso é algo que tem que ser é conversado entendeu eu não consigo pagar tudo sozinho então a pessoa tem bom senso ela fala não eu vou ajudar entendeu então a pessoa tem interesse em ajudar você tá entendendo ela gosta de ajudar você não quer que você pague tudo porque é do da essência da pessoa é do caráter da pessoa então você tem que abrir muito bastante o olho quando a pessoa que você está deixa só você pagar e nem se toca no assunto fala assim viu deixa eu pagar metade quero te ajudar então tome muito cuidado com isso também viu e o quinto sinal a pessoa ela critica seus sonhos e só te leva para trás você muitas vezes tem um sonho você comenta com a pessoa fala nossa eu quero ser eu quero ser aeromoça e aí seu namorado vira para você e fala viu você está louca você nem sabe falar inglês meu para 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 de viajar para de viajar para de viajar desce que esse sonho está muito alto ah você tem você quer conquistar alguma coisa a pessoa ela só critica você na vez ela incentivar você a conquistar na vez ela fala assim viu mas você viu como que faz para começar o curso aonde é se você não foi vamos ver junto putz que sonho legal bacana pesquisa alguma coisa na internet para você ver como 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 que é o que que eles falam para quem está começando entendeu a pessoa não ela critica você na vez dela levar você para frente motivar você a conquistar os seus sonhos ela só vai te levando para trás entendeu ela só critica você ela não incentiva você a ir adiante então isso é um conceito muito sério entendeu que você tem que ver realmente com quem você está porque essa pessoa já é assim meu quando observe muito bem essas atitudes gente de verdade entendeu o relacionamento tem que ser um relacionamento que que constrói um relacionamento que acrescenta na sua vida entendeu não é só respeito confiança é tudo não adianta a pessoa respeitar você e confiar em você mas ela grita com você é critica você humilha você perto das outras pessoas entendeu não se dá bem com seus pais com a sua família é você vai a algum lugar a pessoa fala que nunca tem dinheiro eu tenho eu vi um caso uma vez esse meu amigo contando para mim tem um cara que ele está namorando essa moça e essa moça ela tinha um carro e o carro dela estava com o foró quebrado tudo amassado nunca podia sair com o carro dela só saia com o carro dele aí o que aconteceu ela começou a pegar o carro dele para dirigir e falava que nunca tinha dinheiro porque não trabalhava falava que nunca tinha dinheiro porque pagava muitas contas fez ele pagar o conserto do carro dela as peças estavam quebradas fez ele pagar entendeu e agora vão construir vão construir para casar então é isso que eu falo a pessoa quando ela não tem amor próprio ela não conhece realmente quem ela é a essência que ela tem ela se envolve ela se ilude com qualquer pessoa e acaba se fudendo entendeu a pessoa fala que nunca tem dinheiro toda vez que vai sair é o cara que paga pagou o conserto do carro dela se a pessoa realmente não tivesse condição tudo bem mas tipo não é bem assim tá entendendo a pessoa ela aproveita realmente porque eu conheço a pessoa tá entendendo então eu sei o que eu estou falando então são conceitos gente que você tem que observar demais antes de você se relacionar com alguém tá eu vou falar algumas coisinhas extras aqui para você poder fechar com chave de ouro tudo isso que a gente está falando ok outra coisa é quando a pessoa igual eu comentei a pessoa não tem que querer mudar você ela tem que aceitar você com as suas diferenças com as suas qualidades é se você não gosta de certas coisas que a pessoa faz você chega e conversa com a pessoa fala eu não gostei dessa atitude que você teve tipo eu não acho legal isso que você faz o que você acha em relação a isso você acha que não tem nada a ver eu queria que você me passasse uma posição em relação a isso daí eu não estou te criticando então tem um diálogo então quando você faz esse tipo de de questionamento a pessoa automaticamente arruma briga entendeu já arruma briga já quer falar em terminar aí se você não gosta de mim desse jeito procure alguém que goste de você entendeu qualquer outra qualquer coisa que acontece no seu relacionamento a pessoa já fala em terminar entendeu então esse é um outro ponto que você tem que observar muito bem e realmente terminar entendeu se a pessoa começa qualquer coisa que você fala que ela não gosta ela toca no assunto de terminar termina com essa pessoa essa pessoa não é pra você tá porque a pessoa quando ela gosta do um do outro ela vai querer melhorar não só pra agradar a pessoa mas pra ela se tornar uma pessoa melhor porque se a pessoa que está do seu lado que você namora tá falando isso pra você e você percebe que isso aí não tá não é pro seu mal e sim certas atitudes que você tem que não são legais então você tem que poxa a pessoa gosta de mim ela me observa entendeu outra coisa também é a pessoa que não tá nem aí pra você tudo que você faz tá bom é ah vou em tal lugar beleza vou fazer tal coisa beleza nunca questionei nada tem que observar muito isso daí também tá certo então são muitos é detalhes que a gente tem que observar de um relacionamento pra gente poder ver se realmente a pessoa é certa pra gente não é questão assim ah existe alguém certo ah o que que é pessoa certa porque aí o que acontece você tá se relacionando não deu certo a pessoa fala assim ah não era da vontade de Deus não era pra ser entendeu então nós temos que fazer dar certo nós temos que fazer a nossa parte e e ter esses princípios entendeu maturidade objetivos o que que eu quero então são todos esses detalhezinhos que a gente tem que observar pra que o relacionamento não venha ser um relacionamento frustrado beleza gente bom eu acredito que mais uma ideia pra você conseguir abrir seus olhos aí com quem você tá se envolvendo ok e eu espero que você tenha gostado do vídeo beleza gente peço desculpas por eu gravar assim que no momento eu aqui tá tá nas condições pra gente tá gravando mas conforme as coisas for melhorando a gente vai mudar muita coisa aí beleza então se inscreve no canal dá um like compartilha o vídeo e a gente se encontra num próximo vídeo pessoal aquele abraço e eu fui tchau tchau valeu